É isso aí, Luiz Alameda, a gente tá indo lá pro evento agora do Alibi Geek, eu espero que vocês curtam bastante a entrevista lá, a cobertura completa, e vai lá que você tá no seu dedo nesse like, vamos pro vídeo. Transcrição e Legendas por QTSS 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 Eu vou lá, assisto os vídeos, me inscrevo e dou assistência e apoio que é o meu máximo que eu posso dar. Sim cara, eu tenho um negócio pra mim, muita gente chega no Twitter pra mim e vai e fala Pô cara, tem como se inscrever no meu canal? Aí eu entro no canal, tipo, o cara não tem nenhum vídeo, o canal é de Minecraft, não tem banner, só tem uma logo da cara do Minecraft, sabe a cabeça do Minecraft? É isso. E tipo, o cara quer que eu me inscreva, mas tipo, eu não curto o conteúdo, eu já não gosto do Minecraft galera. Não desmereço, 80% do meu canal, 80% dos inscritos do meu canal são canais Minecraft. Não teu é a mesma coisa? Cara, é prova, não, no meu acho que não, porque teve um vídeo que eu fui zoar Minecraft e eu ganhei 55 mil fucking dislikes. Só que eu ganhei também 120 mil likes. Só que, tipo, o pessoal do Minecraft, eu não gosto que zoe eles não mano, eles caem matando. E aí 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 Está tendo um up bacana, a gente fez agora uma parceria com a Jovem Pan. De segunda a sábado, durante a programação da Jovem Pan, a gente entra com notícias do mundo nerd, do mundo pop, falando sobre filmes, cinemas, tudo que vier na cabeça, de notícias que tiverem. E é isso, o canal está indo muito bem e agora vai ter um outro, uma outra surpresa, um outro vídeo que vai ter um outro conteúdo aí que vai entrar durante a semana. Pode dar um spoiler de leve? E aí E aí E aí E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado aí da cobertura do Anime Geek Se você curtiu, deixe seu like, seu favorito Que isso aí vai ajudar bastante mesmo Se inscreva no canal se não for inscrito E é claro, assiste seu nas redes sociais Como estão todos aqui na descrição Na descrição também vai ter todos os canais que foram entrevistados O canal do Zangado, o canal do Taos Também vai estar tudo aí na descrição Visita o canal dos caras se você não conhecer e tal Visita também a página do evento do Anime Geek Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse evento Também vai estar tudo na descrição E é tudo nosso galera Mais uma vez, se curtiu o vídeo, deixa o like favorito Que ajuda pra caramba mesmo E é tudo nosso galera Um beijo, um abraço e até a próxima Fuuuui Tchau